olá crianças bom dia o que é que tu tem florzinha que tu tá só dançando até eu tô feliz eu tô feliz cadu eu tô feliz tanto feliz hoje pergunta por que o que é que eu ia perguntar apressada parece que eu te abraço eu tô agonhada por que eu vou comer bolo hoje então onde é que tem bolo tu não sabe não eu não sei não mas me tiloca aqui florzinha a gente tem que ir de março tem ai não Didi o meu bolo tira ah dá bem dá bem fica um pouco longe mas o que é meu e que festa é o aniversário do Rodrigo ah meu amigo eu não sabe aliás eu não lembrava ele tá de parabéns e é hoje ele tá fazendo sabe quantos anos 5 aninhos é do meu idade é do meu tanto também tu tem 5 anos eu tô aprendendo ler eu tô tão sabendo o Rodrigo já sabe ler palavrinha o Rodrigo é muito sabido o Rodrigo é sabido parabéns Rodrigo você é muito sabido e hoje você tá fazendo isso com amigos e eu tô muito feliz com o seu aniversário cala tu fala demais é porque eu falei não deixa eu falar também Rodrigo eu vou pro teu aniversário vou comer bolo vou comer salgado vou comer sorvete vou comer tudo só o que que comer pois é porque eu não gosto ai florzinha que é a tia gracinha vai dar aula ah eu quero assistir a luta eu vou deixar a canção vamos vamos eu vou cantar vamos cantar um dois três e tchau parabéns parabéns pra você nessa data querida muita felicidade muitos anos de vida viva Rodrigo viva 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 Aprendendo a ler Estamos trabalhando Sílabas, formação de palavras E aqui na nossa tarefinha É o ditado colorido Eu achei tão interessante isso aqui Que eu já fico com vontade De realizar a tarefa no lugar de vocês Ditado colorido Como é que é o ditado colorido? Você vai colorir Da mesma cor As palavrinhas As sílabas que formam O nome das palavras Por exemplo, como eu não vou ter Como colorir Aí eu fiz Da cor laranja Claro que vocês vão pintar De outra cor Escolha a cor de vocês Eu vou meu nome jacaré Vocês vão deixar a tarefinha de vocês Toda colorida Tem outro aqui também JAR Olha criança JAR J J-A J-A J-N-E-L-A Estou trabalhando aqui na sala Estou dizendo letras E os meninos estão fazendo Do jeito que a Tia Gracia Está dizendo aqui para vocês J-A-N-E-L-A Tem outro aqui também, bem interessante, o feijão, muito bom para a nossa saúde, temos que comer feijão, temos também a jaula, já, pul, lá, olha que a tia Gracia está pronunciando bem devagarinho, já, pul, lá, está vendo aqui, prendeu o leão, o leão não pode ficar solto. Nós temos aqui também uma fruta muito gostosa, que a tia Gracia gosta muito, sabe o que é, crianças? Caju, temos também, sabe o que, criança? Um pássaro muito bonito, que é o P-A-P-A-P-A-G-A-I-O. E por último, nós temos um meio de transporte, que antigamente o pessoal usava muito, hoje é menos, é o G-P-E. Gi, é o J-I-P-E, Gi-P-E. Nós temos crianças. Também, as palavrinhas para vocês contarem a quantidade de letras, por exemplo, garrafa, gaita, quantas letras tem, goiaba, guloso, veja que essas palavrinhas começam com G. E nós temos aqui, crianças, um outro cartaz, assim, olha aqui como é que é esse cartaz. Eu acho que dá para vocês verem direitinho. Vou mostrar primeiro esse lado. Vocês vão trocar a letrinha. Por exemplo, com M, escrevemos M-A-T-O. Daqui até chegar aqui, criança, você vai trocar só a primeira letra. É uma forma também de alfabetizar, de você aprender com mais facilidade. Com G, G-G-A-T-O. Com P, a tia Gracia não está escrevendo porque é uma atividade que vocês vão escrever. Com P, eu tiro o M e coloco P-A-T-O-P-A-T-O. E com E, R-A-T-O. Crianças, com M, aqui já tem a mala, que é o exemplo. Com B, B-A-L-A. Você só tira a primeira letra, escreva a palavra. Com S, S-A-L-A. E com F, F-A-L-A. Olha, aqui dá para você ler bonito porque a tia botou bem facinho. Tem também, criança, o sorvete, que é arte. Tem o sorvete. O que é que você vai fazer no sorvete? Dêem as crianças que vão ficar em casa durante a semana do dia 1º ao dia 5º e as outras crianças que estão em casa. A tia está mandando o pedacinho de papel crepom vermelho e amarelo. Você vai fazer bolinhas, vai colar aqui, deixar o seu sorvete bem saboroso, colorido e vai pintar aqui, ó. Então, vai tomar um tempinho, fica a vontade de fazer bolinha, viu? Então, crianças, essa era a nossa atividade de hoje. Primeiro dia, 1º de março de 2021. Aproveita e viu, crianças. O cheiro.